Fala galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu sou o Joca e você está no canal do Mago do Clique E hoje a receita é um beijo russo E antes de mais nada, dá um like no vídeo Se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho E bora, bora animar essa festa galera! O que a gente vai precisar? Três cerejas, 50 ml de groselha Uma dose e meia de vodka Três cubos de gelo E aproximadamente 150 ml de água tônica Bora misturar tudo em uma coquiteleira Vamos para o preparo Três cerejas Eu vou usar ela sem a calda galera A groselha Vamos macerar a cereja junto com a groselha Três cubos de gelo A vodka E vamos misturar tudo isso Aumenta o som E vamos chacoalhar isso aqui Então galera, é o seguinte Se liga na cremosidade O sedreiro Pé de pano Cadê você meu camarada? Ô Leibão, o pé de pano tá aí? O quê? Pediu demissão? Não Como assim? Demissão? Quer sair? Mas ele tá aí? Onde ele vem aqui? Ó, pé de pano Chega mais o pé de pano Você pediu demissão, pé de pano Eu gosto tanto de você Experimente esse drink Especial pra você Leibão Vamos fazer uma campanha aí Fica, pé de pano Não vai embora não Vou fazer uns drinks pra você Pé de pano tá querendo sair fora Fica, pé de pano Fica, pé de pano